E aí Tomou 40 Com vocês aí Vamos ver se eu lembro Quer uma parada? Peguei no meio Ah mano esqueci do pixel, foda-se A gente mais subiu Resta um inimigo Boa Vai, varanda, 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 varanda Ela pode fazer smoke e entre mano Tem tudo velho Resta um inimigo Boa Vai ser Resta um inimigo Boa, 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 boa Eu vou dar uma volta à costa Vamo Comeu, comeu Pode, pode, pode Conteúdo Se eu ver ele eu mato Dá tiro pra sair ele Dá tiro pra pegar ele na faca Ai Eu Mano Eu falei Deixa nele O Último Jogador Vivo Tem dois Inspeção Um inimigo Longue Pois Lando visão To com a Spike Spike plantada Tô olhando DD pra você, viado, relaxa. As 2 horas eu tô na DD. Fog isso. É, de embaixo, de embaixo. Eles vão temer. Ih, que os caras joga, velho. Já é meio, tá? Como eu nasci aí? Tira a cara. Tem a esquerda, 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 esquerda. Eu já vi, eu já vi. Dois tão ali. State up, cravada. Tentei roubar com muita força. Não, possoar. Acabou-se. Não tem a esquerda, cara. Ai, como é que eu vou para lá? 80 no sovo, tijolo, tijolo Ixi, ixi, ixi Ah, mas dá pra dar remake Não dá, não dá mais não Puxa o teu robô daqui, puxa o teu robô daqui Puxa o meu, comeu, comeu Aladim, comeu Aladim, de 12 CT Aqui Minus 40 Nossa, tem ninguém jogando barreira, agora que eu vi Oh, a brincadeira Isso é default em cima da spike Pode ir, só E mais do céu, e mais do céu Tem cara do Cypher Tá, 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 tá aí Tá longa, aparentemente Cuidado no meio, mano, cuidado no meio com a gente Vou puxar em 3, 2, 1 Tô virando pra mim CT, CT Ou pegamento Milar, Cipha Ele tá atirando lá igual maluco Mano, eu Mano, eu Mano, os dois, mano Os dois Os dois Meio Meio Meio, Cipha Save 920 Essa foi de matar Boa Tem mais Tá no lado da parede, na esquerda Mordido na esquerda A Astra Do lado, colado na parede na esquerda E atrás Boa É o último colado na esquerda Como, como, como Sim Boa, amassou 340 Sérgio Com a solo Fudeu Inimigo A Rapaz Boa Agora Vou mandar aqui a direita A Rina tá avançando em vocês Vai pra trás de você, Sky É você Vai apertar ele no filme Tem um filme Melhor lá Não é só Defusão Boa Boa, mano Massa Peguei Olha a cura Spike no chão A Pesta 1 Primeiro raise 40 Pirâmide tá lá no fundo Boa, guys Vou dar a ponta Subi parede Subi parede Subi parede Sou puta 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 Eu passei Avanço Avanço, tá Avanço Calma Posso faltar? Cuidado avanço, tá 3 Passa Passa Boa 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 Uma Boa HB Mais um Baixo Não tem o índio dele Boa Boa jet Caramba, você tá amassando de jet Mei que isso Tá aí mano Vou jogar meio Vou comer Que vou comer em Isso! Vai passar arco. Boa! Atrás, atrás, atrás! Na porta, na porta! Defusa, defusa, defusa! Boa! Boa! Vamos KO! Último jogador vivo. Menos 120 na Sky. Tá aí, tá aí na... Um tiro, tá? Eu vou lá pra ver. Eu não acho que... Eu acho que é aí, tá? Boa, valoriza. Nice shot, caralho! Deixa aqui onde vai jogar. Passou. Nice! Ceguinho, ceguinho. Round. Tinha flecha-feira, mas esqueci. Cegando! Janelão, janelão! Ah, vai se ferrar, velho. Passou. Tá pra fora do bônus. Tá pra fora do bônus. Pra direita. Boa! Pia! Se quiser que invader, mano, meu robô, olha. Que isso? Boa! Nossa! Dois nós, pelo menos. Valeu, mano, valeu. A gente jogou bem. O que é a posição? Ganada expansiva. Ganada expansiva. Ganada expansiva. Recarregando. Estare seu medo! Pode ser tempo, pode ser domado. Ativando o drone. Vocês são divididos! Fudeu. Consegue. Ganada expansiva. Eu não tô ouvindo. Ninguém vai ouvir, mano. Bem aqui. Abra o meu! Tem altar, altar, altar. Boa. Resta um inimigo. Revelando Arya. P2. Vou voltar. Na cabeça. Beleza! Vou fazer bola, tá? Tem um lá no portal ainda, p***. E da frente! E aí Boa Eu tô gerando base Minha frente Tá lá com a gente Pode ir, pode ir Ela para o plant Passou Spike no chão Ele pegou o portal Ganhamos Ele tá na bolha Cuidado do meio Baixei a parede Firma a mira aí Tô chegando Tô chegando Tô chegando Calma Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Acabou a parede, isso fica ligeiro Ai, maldito e ouro mano Joguei, joguei, você tem que parar pra frente Não, 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 não Você é muito bom cara É É Vou tomar essa ult Tomei Quem é o próximo? Pro chão Vou plantar, vou plantar Cuidado gente, vai passar você Vai plantada Pro chão Pro chão Lá vai falcão E fica aí Gasta um inimigo Cês viram ela mano? Bota a costa Não tem Ah, a gente ganha território Na cabeça Banheiro, tá? Tem um cara banheiro Tô com você, tô com você Banheiro tem mano, banheiro tem Então foi base Tem um cara banheiro A porra A porra Banheiro tem um inimigo Rarum vai 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 oh pode pode quebrando parede jardim tira cara tira cara sopa mais um céu jardim agora tem faixa sopa calma fogas pra isso vai 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 toma toma lá vem galera o cara é o melhor do mundo dá um spike pra mim morredor a massa cês tem que entrar mano tô entrando sozinho seus corno é